Os vereadores da base e oposição se divergiram da pauta. Confira na reportagem do Emerson Willian. Um projeto de lei que prevê a destinação de repasses a eventos foi palco de discussões entre vereadores, tanto da base quanto da oposição ao prefeito, o que movimentou a última sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na terça-feira, dia 19 de dezembro. Além do questionamento de valores e sobre o teor do texto, a organização das festividades também foi questionada. O valor do recurso destinado pela prefeitura gira em torno de um milhão de reais e vai ser investido em eventos que vão ocorrer no ano de 2024 e que vai integrar o calendário de festividades no município. Oito entidades de Três Lagoas devem receber os repasses. São elas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste, a Brasel, para promover o motoshow com o subsídio de 220 mil reais. A Associação Esportiva Rural Ferradura, que promove anualmente a cavalgada do distrito de Arapuá, com 150 mil reais em repasses. A Associação Integra Costa Leste para realizar o desafio de mountain bike no município, com 25 mil em repasses. A Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, organizadora do torneio de pesca esportiva, com repasses de 430 mil reais. A Associação Zanon de Karatê, que vai realizar a quinta edição do Open Nacional deste mesmo esporte, com repasse de 54 mil reais. O Clube de Carros Antigos de Três Lagoas deve realizar o Encontro das Relíquias Automobilísticas, com o subsídio de 50 mil reais em repasses do poder público. A Confederação Brasileira de Luta de Braço e Alterofilismo, que realiza o Campeonato de Luta de Braço, vai contar com 25 mil em repasses. A União Três Lagoense das Associações de Moradores, que promove o torneio de Eucalipto Ride, contará com 55 mil em repasses. O vereador Davis Martinelli, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, explicou sobre a proposta. Esse projeto que foi votado aqui hoje, já são festas que já são cultura no nosso município, quanto a calva o gado, o torneio de pesca. E como o ano que vem é um ano político, não pode se votar naquele ano, destinar recursos para fazer eventos? Nós antecipamos, observamos a legalidade do investimento que o município está sendo feito. Não tem óbvio nenhum que proíbe o município fazer esse investimento. Nós demos parecer favorável através da comissão e acatado pela Casa. O único voto que teve contra é da vereadora Charlene, da base do prefeito. E nós entendemos o questionamento dela, porque ela alega que esses projetos foram votados em bloco e não teve como ela discutir, principalmente no evento, quando se trata da calva o gado, por ela ser uma membra de defesa dos animais e ela queria fazer um questionamento ou embate. Por isso que ela votou contra, mas não contra o evento. O vereador também defende a ideia de que a realização desses eventos movimenta a economia e o turismo da cidade, pois muitas pessoas de outras regiões participam ou se inscrevem nas competições. No entanto, a vereadora Charlene Bortoleto argumentou que a organização de alguns eventos não tem valorizado a vida de animais que participam dos festejos. A vereadora afirmou que fez uma denúncia escrita à prefeitura ao notar as irregularidades. Eu sou protetora e como protetora eu sou contra qualquer tipo de evento que use os animais e maltrate eles. Eu estava presente ao evento e eu vi pessoas ali bebendo em cima dos cavalos, batendo. Eu vi tudo isso. Então, claro, como protetora eu vou contra qualquer evento. Então, é o que eu falo, eu fico muito triste porque colocou tudo junto. E eu sou a favor dos eventos. O que eu não sou é maltratar os animais. Eu estava presente, a polícia também estava, mas estava dentro da viatura, o meio ambiente também estava dentro das viaturas. E eu estava a pé percorrendo o percurso inteirinho e vi muitas coisas ali. Então, é por isso que eu falo, o evento não sou contra a cultura. Eu acho legal, nas cintras da goz, gosto da cultura, mas tem que ser feito com responsabilidade. O motoshow, as pessoas querem estar no motoshow. Os animais não escolhem para estar nos eventos. É somente isso, gente. Charlene também relatou que durante uma fiscalização ocorrida em 2021, sofreu ameaças e não deve mais participar nas próximas edições para fiscalizar o bem-estar dos animais. Mas já solicitou aos órgãos responsáveis que acompanhem o caso. Eu pedi, oficializei, vou fazer sempre, sempre vou oficializar para que os animais sejam bem tratados. Isso pode contar comigo e com todas as protetoras também. Em contrapartida, o vereador Davis Martinelli rebateu a denúncia da vereadora e afirmou que, para receber os recursos, toda a entidade deve estar regulamentada conforme critérios estabelecidos pela prefeitura. E todos os anos que foi votado algum recurso para esse evento, ela manifestou verbalmente na tribuna que tem maus tratos dos animais. Segundo ela, ela foi em loco e observou e constatou, mas sempre nós contrapomos e perguntamos para ela porque ela não fez a denúncia. Ela simplesmente fala, mas nunca efetivou uma denúncia por escrito, nem no Poder Público, nem nessa casa e nem no Ministério Público. Toda entidade que vai caracterizar esse evento, ela tem que apresentar uma documentação que ela esteja apta a receber o recurso. Depois que ela receber o recurso, ela prestar o evento, ela tem a finalidade de prestar conta. Se ela não conseguir prestar conta dentro do tempo hábil, ela é obrigada a devolver o recurso que ela recebeu. Então tem todo um cronograma, um parâmetro, a legislação garante a ela receber o recurso, mas também garante a ela prestar conta. Se ela não conseguir prestar conta, ela tem que devolver o dinheiro que foi investido ao escopo do município.